Se a população não se atentar para isso, ela vai se surpreender. Ela vai se surpreender porque a miséria, ela não consegue mais ficar confinada. A miséria, ela vai invadir. Toda a riqueza traz o seu bom e a miséria. Olha, quando a gente fala miséria, a gente não fala miséria com preconceito, a gente não fala miséria de respeito, a gente não fala miséria com arrepio. A gente fala da miséria com consciência. A gente fala da miséria com um olhar da realidade.